Música Madeira do Zain, vem a cidade, sua dona mostrar Vindas com seu pessoal, seu restaurante tão original Não tem capacidade, é só desejo, temos a justação Queira ou não queira o juízo, e o nosso barco é de franho E o que eu disse aqui, estamos cantando esta junção E temos a viver a nossa tradição e de ser legal Altura e justiça, nós somos bandeiras de leite, o que não olha Ei, eu tenho alegria Música Madeira do Zain Música